Chegou a hora da moda com Quequeta. A Quequeta traz informações de moda pra gente e todo mundo gosta. Inclusive, quero aproveitar pra mandar um abraço todo especial pra Josi, pra Auremice, que estão sempre acompanhando esse quadro. Elas são apaixonadas por moda. Vamos conferir? Quequeta! Bom dia, Vanusa! Bom dia a todos telespectadores! Está começando mais um quadro Moda com Quequeta. Pra você que não me conhece, eu sou Quequeta e eu ensino você a ter uma aparência melhor por meio da moda. Estamos mais uma vez aqui nessa incrível loja Excelência Lingerie. A Lingerie da Márcia Filipe. E falando em Márcia Filipe, o conteúdo de hoje é extremamente sensacional aí no meio digital. A gente sabe que a moda não é só linha, não é só agulha, não é só costureira, não é só modelagem. A gente também tem o brand e marketing de moda, onde a gente fala de blogueiras, criadoras de conteúdo. E quando a gente fala de tudo isso, sabe aqueles challenges que elas fazem? Tipo assim, aquelas músicas, aí pulou, trocou de roupa, dançou, trocou de roupa, o passo trocou de roupa. Pois agora eu vou te apresentar passo a passo de um challenge e você no final vai conferir como foi que ficou. E a nossa missão de hoje é fazer um challenge aqui na Excelência Lingerie. Então, como vocês podem ver, o primeiro passo do challenge é expor as peças. E no passe de mágica, a Ketinha já está pronta para o primeiro passo, quer dizer, o nosso segundo passo do challenge, né? Vocês podem ver que a gente posiciona a ring light e o celular numa boa luz, para a gente ficar também brilhando só no tchá-tchá. E a escolha do primeiro look aqui da Excelência Lingerie, eu combinei uma lingerie que é um body, como vocês podem ver, a manga dele todo rendado. E o segundo look escolhido pela Ketinha é o all black. Quem aí não gosta de um look todo preto? Já falei para vocês sobre looks monocromáticos, que é tudo da mesma cor ou em tons diferentes. E look preto é certeiro na hora de fazer a combinação, porque é só combinar preto com preto. E o outro look que a Ketinha escolheu, gente, um look assim bem vermelho, aquele look estiloso ao mesmo tempo e sexy também, com muita qualidade e muito conforto. E agora que a Ketinha está colocando a barriga para jogo, mas também utilizando Excelência Lingerie. Esse mood que eu fiz foi um mood um pouco mais criativo, onde a gente pode fazer combinações muito mais ainda alegres e ficar elegante no estilo. E para fechar com chave de ouro, eu vou até tirar o óculos aqui para enxergar melhor vocês e explicar o lookzinho direito para vocês. Para você que quer também fazer o jogo de lingerie, fazendo composições um pouco mais básicas, a Ketinha colocou calça jeans para jogo. E vamos combinar com a lingerie da Excelência Lingerie. E o terceiro passo e um dos mais importantes é a edição. Então, depois que eu gravei a dancinha todinha, a gente tem que juntar em cada passo da coreografia, a gente coloca uma roupa diferente. Deixa eu te dar um papo, não quero te ver, não quero te ouvir, não vou discutir, nem brigar, mas se tirar a roupa eu vou te amar. Vocês acabaram de acompanhar mais um quadro Moda com Quequeta, onde você pode perceber e visualizar melhor como é que acontece a criação de conteúdo de moda aqui na Excelência Lingerie. Espero muito que vocês tenham gostado, no próximo quadro tem muito mais moda com Quequeta. Um beijo grande para vocês e tchau, tchau! Olha só que maravilha, hein, gente? A Quequeta sempre trazendo dicas maravilhosas para a gente, minha princesa, um super beijo para você, tá bom?